E aí, galerinha do YouTube! Tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, hoje a gente volta com o quê? Com o Giotto. Giotto Estilo Novo e Giotto Supermina. Tio Vini, você tá ficando louco. Você já fez vídeo comparativo desses dois lápis? Sim, já fiz o vídeo comparativo mostrando pra vocês a diferença de tonalidade que tem. Que eu acredito que o Supermina tem um pouco mais de amarelo, as cores são mais saturadas, tá? Ele é mais quente do que o Estilo Novo. Porém, vocês pediram pra eu mostrar a cor a cor desse lápis e pediram também pra eu fazer um comparativo da diferença de quê? De tons, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui numa tabela o tanto que tem de tons do Supermina, tá? E coloquei do Estilo Novo sempre embaixo. Então, eu vou dar um close pra vocês, ó. Close? Nossa, que antigo. Vou colocar mais pertinho. Os tons de branco dá pra ver um pouco, né? O tom 2 só tem no Supermina, tá? No Estilo Novo eu não tenho, porque o Estilo Novo é de 24 cores. O 3 tem. Eu sinto que o 3 do Estilo Novo, como sempre, é um pouco mais fraco. O 4, tá? Ó, podem perceber que é mais intenso, tá? No Supermina. O de cima sempre é o Supermina. O 5, mais intenso também no Supermina e mais fraco no Estilo Novo. O 6 não tem no Estilo Novo. O 7 dá uma diferença boa, tá vendo? Esse rosa é bem mais intenso, enquanto esse daqui é um pouco mais esbranquiçado. Aí vamos pra parte de baixo. O 8, tá? As cores que são diferentes, no caso. O 9. Eu não senti muita diferença no 9, não. No 10 eu já senti uma diferença bem grande. Vocês podem observar que aqui é mais avermelhado e aqui é mais amarelado. No 11 eu não senti tanta diferença. No 12 eu já sinto um pouco. Aqui eu sinto que ele tá mais alaranjado no Estilo Novo. E mais vermelho mesmo, né? Que é a cor dele no Supermina. No 12 eu sinto um pouco de diferença, porque aqui tá um pouco mais escuro. No 13 eu sinto que tá bem mais intenso o Supermina, tá? Que é o de cima. No 14, que é o Magenta, eu sinto que o de cima fica mais intenso também. Sempre isso, né, pessoal? A regrinha. 15. 16 só tem no Supermina, tá? No Estilo Novo eu não vou ter. 17 eu sinto diferença. Eu sinto que aqui tem bem mais amarelo no Supermina mesmo. Vocês podem observar que tem bem mais amarelo e aqui é mais acinzentado. No 18 não sinto tanta diferença. No 19 já dá uma diferença gritante, né? Nem preciso explicar, aqui tá bem mais verde escuro e aqui um verde um pouco mais claro. No 20 só tem no Supermina. O 21 eu sinto diferença de tom também. Eu sinto que esse daqui é um pouco mais esverdeado e esse daqui é um pouco mais azulado, tá? Inclusive amo essa cor, vocês sabem. 22, também sinto uma diferença bem considerável. 23 também pra mim é nítido, dá pra gente ver bem a diferença aí. Desculpem pelo barulho da cadeira. 24, essa cor é bem legal. 25. 26. O 27, também tem bastante diferença, né? No 25 e no 27. 28. 28. 29. Essa cor é ótima de ter, hein, pessoal? Ajuda bastante em pele. E o 30 também. Bem legal que só tem no Supermina, tá? Quer dizer, na versão de 36, porque o meu Supermina é de 36. 31. 32. Ó, podem observar que é mais amarelado. E aqui é mais fechado. 33, 34, 35. São, parecem os mesmos tons, mas tons de cinza bem diferentes, tá? Não sei se a câmera tá conseguindo captar. E o 36, que eu sinto que o Supermina é mais preto, tá? Esse daqui é um pouco mais cinza, na minha opinião. Bom, considerações finais. O Supermina, ele é um lápis que tem a mina um pouco mais grossa. O estilo novo já tem a mina grossa, né? De 3,3 milímetros. Pra quem não sabe, mina é essa parte coloridinha de dentro do lápis. Aqui é de 3,3 e aqui é de 3,8. Isso já é bem legal, até por isso o nome é Supermina. Sinto que as cores têm mais contraste do lado do Supermina. O que pra mim é ótimo, porque me lembra bastante a questão do pigmento de lápis profissionais, como policromos, prisma color, robem, entre outros, tá? Então, gosto desse pigmento um pouco mais com contraste. Acho o estilo novo um lápis fantástico pelo preço que é, mas o Supermina não tá mais tão caro aqui no Brasil. Eu acho que vale a pena o preço. Tá? Bom, a madeira dos dois é bem parecidos. Eu acho o estilo novo muito frágil. Ele é um lápis que quebra bastante ponta, até por ser lápis macios, mas assim, eu sinto que a madeira do estilo novo é mais simples e a madeira do Supermina é um pouco mais resistente, tá? Prefiro a madeira do Supermina nesse caso. Eu sinto que ele é mais, também pela mina ser mais grossa, ele é mais resistente. Nossa, tô falando rápido hoje. Mas eu sinto que a mina do Supermina é mais resistente por ela ser grossa e a madeira também eu acho melhor. Tá? Se vocês ainda não viram o vídeo comparativo desses dois lápis, eu vou deixar pra vocês o linkzinho aqui. Aparece um izinho, pessoal. É tipo um quadradinho branco no topo da tela e desliza o videozinho. É só vocês clicarem que vocês vão direto pro vídeo comparativo dos dois. Certo? Não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha pra me ajudar na divulgação. Compartilha com um amigo de vocês, com as amigas que são coloristas, que gostam de colorir aí, que gostam de desenhar. E deixa seu comentário aqui embaixo que depois eu respondo. Certo? Então até o próximo vídeo e... Falou! Fui!